Lembrando que os racionais, eles contêm os inteiros e os naturais também. Até porque, se ele contém os inteiros, por consequência, como os inteiros contêm os naturais, ele também vai conter os naturais. O que acontece? Como é que eu posso apresentar um inteiro na forma racional? Menos 5. Menos 5 sobre 1. Menos 5 dividido por 1. Menos 5. Então, eu posso representar como um racional. A mesma coisa com 2, 0, entendeu? Opa! 0 subiu. O que acontece que 0 dividido por qualquer coisa também é 0, né? Mas, para simplificar, geralmente ele coloca 1, né? Até porque, tipo, todo número dividido por 1 é ele mesmo. O 1 é um elemento neutro na divisão, assim como ele é um elemento neutro na multiplicação, tá? Ele não vai alterar. Já! O que acontece? Está muito bom, né? Realmente. Até onde a gente viu, realmente parece que os racionais solucionam praticamente todos os problemas. Hum, será mesmo? Agora eu vou contar uma história muito interessante, tá? Vocês já devem conhecer o Teorema de Pitágoras. Deve ter ouvido falar, pelo menos. Aplicado lá nos treinos retângulos, na geometria euclidiana. E eu vou trazer ainda a aula sobre geometria e eu vou apresentar melhor essa ideia. Mas acontece que lá surgiu um problema que, sinceramente, essa história é interessante, porque o cara que percebeu esse problema foi até morto pelo Pitágoras, sabe? O Pitágoras mandou matar o cara porque ele acreditava que os números eram perfeitos e que tal problema não deveria existir. E esse cara que está falando é o Hiparco. O Hiparco, o que é que ele percebeu? Hum, tem aqui, ó, um quadrado, tá? Vamos supor que seja um quadrado, beleza? Fiz na mão livre. E eu tenho um lado 1 e um lado 1, né? O lado 4 é um quadrado, é um 1. E o cara aqui é diagonal. Perceba que eu dividi em dois triângulos, né? Dois triângulos retângulos. Essa é a medida. Você não precisa saber ainda o Teorema de Pitágoras, tá? Mas aplicando aqui, esse valor vai dar raiz de 2. Acontece, galera, que a raiz de 2, ela não... Infelizmente, ela não é racional. Você não encontra uma forma de representar isso como um fração ou um número inteiro, tá? Não vai ser um valor exato. Vai ser uma dízima, mas não periódica. Ela não vai ter uma repetição de um mesmo valor após a vírgula, tá? Vai ser valores bem distintos e aleatórios, sem nenhuma lógica, digamos assim, né? Sem nenhuma ordem específica que a gente pudesse transformar em uma fração. Então, é uma dízima não periódica. Dízima não periódica. Bom, o Pitágoras, né? O cara é muito elegente, mas ele tem uma visão de que a matemática era coisa divina, né? Ele e seus seguidores. Então, quando ele se deu conta desse problema, apresentado pelo Hiparco, ele, né, meio que se tornou um fundamentalista religioso da matemática e aí mandou executar o cara e não aceitou que tal coisa existia. Mesmo ele sabendo que existe, mas ele não queria aceitar. Acontece que isso é muito bem resolvido quando incluímos os irracionais, tá? Quando colocamos o conjunto dos irracionais, esse problema fica bem claro, bem resolvido, né? Os irracionais. Quem são eles? São os números, não, racionais. Números que não podem ser representados por fração. O próprio Pi, né, o próprio Pi, eu diria que é o número irracional mais conhecido e ele é de extrema importância para a geometria, né? E até tudo que pode ser aplicado com círculos, esferas, né? Formas mais circulares, né? Cones, cilindros, tudo isso. Tudo que a gente pode aplicar esses conceitos da geometria vai ter lá a presença do Pi. Ou seja, na física também, em alguns ramos ele aparece, enfim, assim vai. O Pi, galera, muito interessante, né? Depois vai ter também aulas sobre o Pi. Mas, agora vamos representar esses conjuntos pelo que nós chamamos de diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma maneira de representar os conjuntos como se fossem círculos, bolinhas, tá? Apesar de serem infinitos, e é curioso, né? Todos esses conjuntos seriam infinitos, mas um incluir o outro. É uma ideia engraçada da matemática. Mas, basicamente, seria assim, os naturais estão aqui. Estão aqui dentro, tem o 1, tem o 2, tem o 0, tem o 3, tem o 20 mil, tem o 4 bilhões. Qualquer número grande e suficiente, positivo que você imaginar, inteiro, né? Um número natural, vai estar dentro dessa bolinha. E aí, quando nós crescemos os números negativos... Ah, agora eu cheguei nos inteiros. E quando eu coloco os racionais, situações, tudo, agora tem um conjunto muito maior de números. Só que os irracionais, eles não são o conjunto que incluem toda essa galera. Na verdade, são um conjunto à parte. Um conjunto à parte. Mas, a junção dos racionais com os irracionais, tudo isso aqui, que está representando esse quadradão, a gente chama de números reais. Tá? Números reais. E eles são muito interessantes. Por quê? Porque os números reais é praticamente os que a gente mais utiliza. É o conjunto mais usado na maior parte dos problemas. É o conjunto dos reais. Ok? Geralmente, você já deve ter se deparado com alguma questão de função. Tipo, resolva a função, considerando ela ser reais em reais, né? Ou seja, o domínio em reais. Tudo isso, para ficar bem claro lá na frente. Mas, o que é que a questão que ela está querendo dizer? É que ela usa o quê? O conjunto dos reais ali. Então, ele vai aplicar toda a regra que é aplicada nos números reais, né? Todas as propriedades delas e também que não está errado se sua resposta para ser um racional, um racional, um inteiro, um natural. Tudo isso está dentro do conjunto dos reais. Agora, existe um problema. Acho que quem já resolveu, por exemplo, a fórmula de Bhaskara já deve ter se deparado com isso. Porque quando delta é negativo, quando a raiz, você se depara com a raiz de um número negativo. Por exemplo, a raiz de menos 4. E agora, a gente lembra que, por exemplo, o que é uma raiz? É o inverso da potência. Então, se eu tenho 2² é igual a 2 vezes 2, que é 4. E se eu tiver menos 2², que é menos 2 vezes menos 2, que vai dar também 4. Ou seja, o número ao quadrado nunca vai dar negativo. O número real não vai dar negativo. Quando a gente tiver um expoente par, como aqui é o quadrado. Então, a raiz par também, ou seja, a raiz quadrada de índice 2, de um número negativo, não faz sentido se eu falasse nos racionais. Não vai pertencer. A gente coloca o símbolo de não existe, né? Espera aí. Então, é o contrário. Não existe nos reais. Ok? Depois eu trago também uma aula só sobre simbologia de matemática. Mas ele não vai existir nos reais. Como é que a gente resolve isso? A gente vai atribuir uma letra. Bom, raiz de menos 1. A gente vai atribuir uma letra que é o I. Portanto, I² é igual a menos 1. A partir dessa definição, a gente pode transformar qualquer raiz negativa, por exemplo, raiz de menos 57,34, né? O que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso aí de raiz de 57,34, vezes raiz de menos I, né? Menos 1. Que vai ser o quê? Raiz de 57,34, vezes I. Então, eu consigo solucionar o problema. E o I, né? Esses números acompanhados do I, a gente chama de números imaginários, tá? Então, eu estou atribuindo um novo número, esse número I, que ele tem essa seguinte propriedade. Então, a gente chama de números imaginários. Ele está fora do conjunto dos reais. E quando eu tenho um número que é misto, por exemplo, 35 mais 2I, ó, tem uma parte real e uma parte imaginária, a gente chama de número complexo. Então, esse vai ser o último conjunto que eu vou querer falar aqui, né? É o conjunto dos números complexos. E a diferença deles para os reais é que inclui os números imaginários e os números mistos, tá? Espero que tenha ficado claro essa aula. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, sugestão também, tá? Não se preocupe com a simbologia que eu usei de conjuntos. Se preocupe aqui em entender como cada conjunto numérico surgiu, como é que eles surgiram para resolver alguns problemas de operações matemáticas, tá? Como é importante saber trabalhar com eles. E mais para frente, eu vou trazer mais específico algumas propriedades interessantes, por exemplo. Até os inteiros dá para trabalhar de boa, mas os racionais têm algumas questões específicas. Os racionais também, reais, complexos, e assim vai, tá? Não esqueça de deixar o like, compartilhar e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto